Boa noite, queridos irmãos, no fim desta sexta-feira. Deus nos acompanhou com carinho durante toda essa jornada. Vamos colocar em suas mãos esse dia que passou. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Amém. 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 Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Amém. 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 Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yucate, para aprofundar a nossa fé. Yucate 72. O que significa o nome Jesus? Em hebraico, Yeshua, Jesus, significa Deus salva. Nos atos dos apóstolos, Pedro diz, E em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome, dado à humanidade, pelo qual possamos ser salvos. Essencialmente, é esta a mensagem que todos os missionários transmitem ao mundo. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! É preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vai um homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro, que duvidou quando já estava caminhando sobre o mar. Seja como Abraão, que confiou em Deus e acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera, ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. E em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. Dará forças para continuar a caminhar. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera, ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé Que a vitória virá. É preciso crer que existe um Deus que te ama acima de qualquer coisa. De nada vale o homem sem a fé no seu Senhor. É semelhante a um corpo sem vida. Não sejas como Pedro que duvidou Quando já estava caminhando sobre o mar. Sei como Abraão que confiou em Deus E acreditou até o fim. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera, ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. Dará forças para continuar a caminhar, caminhar. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera, ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé que a vitória virá. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera, ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. Dará forças para continuar a caminhar. Vai correndo ao encontro do Pai. Ele espera, ansioso por ti. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Que em tua vida tudo irá mudar. De coragem Ele vai te encher. É somente pela força da fé que a vitória virá. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé. Não desistas, dá um passo e verás com os olhos da fé.